Música 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 Jesus Cristo Nada disso, sou Joseph Thorstar Protagonista dessa parte Isso é uma mancha na sua Jaqueta nova? Ai meu deus Música 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 Então ta, sua próxima fase vai ser Um amigo morreu e um vampiro ta vindo matar nos É exatamente Ha, eu sabia De acordo com o script sua próxima frase será Desculpa por ter feito a sua voz chorar OI Smoke Hulk, eu não quero te assustar nem nada, mas acho que tem algo muito assustador atrás de você Assustador como? Ao menos eu continuo bonitão, eu acho Facilmente tomei conta da situação O Speedwagon está vivo, está no México Finalmente conseguimos reviver um homem pré-histórico Tudo isso com nossa grandiosa tecnologia da Alemanha Eu fugi Temos um passe mandarei a esse lugar para usar e... Joseph, escute-me, precisamos achar um companheiro Mauricinho Para assim conseguimos dar uma baita de uma surra desses vampiros a homofadinhas Ah, já tive uma ideia E aí, fera Prazer em conhecê-lo Quer bater em alguns... almofadinhas? E por que eu faria isso? Da última vez que algum membro da nossa família estiveram juntos, não acabou muito bem Sei que não posso nem ter conhecido meu parente, mas guardo uma água Relaxa, seu destino será pior Você não é forte o suficiente para nos impedir de roubar essa gema super poderosa que nos fará dominar o mundo Vocês que não são forte o suficiente e não alcançam nem meus pés Agora sinta a dor eterna Silencio É isso aí, vamos acabar com vocês Ah, qual é? Fica quietinho aí Você terá 30 dias para treinar e tentar nos derrotar Uau, isso é muito generoso da sua parte, pois sabe, vocês poderiam derrotar a gente agora mesmo Ah, mas que idiota conseguiria treinar em 30 dias? Eu irei te treinar Ou meu nome não é Lisa LISA Agora, escale no meu buraco cheio de óleo Ter que subir tudo isso, ela pegou pesado demais Ah, sei lá, acho que isso vai ser fosso O que? Como você chegou aqui? E o que você ficou fazendo esse tempo todo? Ah, nada demais, matei um cara aqui e ali Ah, vejo que você escapou do meu buracão Agora que você já terminou o seu treinamento Você já pode me ajudar a proteger esse cristal muito importante Cristal vermelho? DEBLEW 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 Que?! Finalmente a cristal é meu?! Eu acho que a sorte está do meu lado! Hohohohohohohohohoho! Bem-vindo, posso carregar sua bagagem e... Cristais preciosos? Nada disso, seu charlatão Eu irei acabar com você É melhor começar a rezar para o Senhor Jesus Cristo Sabe, eu tava começando a gostar daquele cara Nada disso, seu engomadinho Mesmo assim, continuo vivo Eu irei acabar com todos vocês Vocês irão ver... A gente vai ficar bem Espere um momento Joseph, vou me sacrificar Pega um antirrugista na minha banda Eu só vejo você usando a minha poderosa tinta da vista Ai, os meus olhos Finalmente Com esse poder agora sou a forma de vida suprema Bem, eu gostaria de me despedir de vocês Mas o orçamento da animação tá acabando Então, vejo vocês no inferno Ei, Joseph Antes de nós todos morrermos Preciso revelar quem é sua mãe Não precisa falar Deixa que eu adivinho A sua próxima frase será... Então, pra onde vamos? Uau, é muito drama pra uma pessoa só Tô grávida Ai, meu Deus Eu estou atrasado para o meu voo Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais Valeu Tchau Tchau Tchau